Olá amigos, eu sou o violeiro Ronaldo Sabino e estamos começando mais um programa prosa, café e viola diretamente aqui da churrascaria Recanto do Cupim, na cidade de Franca, São Paulo. O programa de hoje está bom demais da conta, já manda com o cafézinho e não sai daí não, hein? Estou tendo o prazer de receber eles que são aqui da cidade de Franca pela primeira vez, aliás, um já esteve aqui uma vez, mas está de volta e agora com essa nova formação estou tendo o prazer de receber Bruno e Gabriel. A outra atração também já esteve aqui no programa há bastante tempo, já há mais de dois anos que estiveram aqui no programa e estou tendo o prazer de receber de volta eles que são de Ituverava, da querida cidade de Ituverava, Fernando e Marcelo. E a terceira atração vem da cidade de Pardinho, um casal, um casal que na verdade é tio e sobrinha, né? Que vem pra cantar aqui pra gente pela primeira vez, espero também que seja a primeira de muitos, né? Júlia, Pires e Anderson. Tá? Já, já a gente está de volta, não sai daí não, que é rapidinho, nós estamos de volta. Valeu! Na ótica visual, você encontra as melhores grifes e modelos. Há mais de 35 anos, cuidando da saúde dos seus olhos. Traga sua receita e te ajudamos na escolha da armação que mais realça com você. Na ótica visual, você é especial e pode contar com toda a assistência. Parcelamos em até 10 vezes. Rua Voluntários da Franca 315, bairro Estação. Fone 3721-0689. Venha realçar seus olhos com muito charme e visual. Churrascaria Recanto do Cupim. Pra você que gosta de saborear um bom churrasco, vem até nós. Mais uma deliciosa opção para Franca e região. E além do rodízio, servimos também variados pratos à la carte e o suculento cupim casqueirado. Churrascaria Recanto do Cupim. Com estacionamento próprio, playground e música ao vivo todos os dias. Rua Célio Serqueira 1807, no Complexo Galo Branco. Disque entrega 3723-0007. Churrascaria Recanto do Cupim. O parabrisa do seu carro está trincado? Quebrou? Vem pra cá! Leão Acessórios. O vidro da porta não sobe. Tá emperrado? Leão Acessórios. Mão de obra especializada. Ótimos preços e facilidade para pagar em até 6 vezes nos cartões Visa e Mastercard. Parabrisa, borrachas, máquinas de vidro elétrico e manual. Fechaduras, engates, protetor de cárter e muito mais. Em Franca, Rua Frei Germano 2268. Anexo ao posto Três Colinas na estação. Fone 16-3720-7600. Leão Acessórios. O Palácio das Ferramentas de Franca é hoje uma das maiores lojas de máquinas, ferramentas, equipamentos e acessórios do interior de São Paulo. Atendendo todo o Brasil pela internet. Acesse www.palaciodasferramentas.com.br e descubra o mundo das ferramentas em apenas um clique. O Palácio das Ferramentas é também assistência técnica aqui na cidade de Franca. Se você busca credibilidade, inovação, bons preços e um bom atendimento, acesse www.palaciodasferramentas.com.br Voltando com o nosso prosa, café e viola, diretamente aqui da churrascaria, recanto do cupim, na cidade de Franca, São Paulo. Para começar a nossa festa de hoje, estou tendo o prazer de receber aqui da cidade de Franca. Aliás, um veio de longe, veio de Brasília, mas vou deixar para contar essa história depois. Hoje estão em Franca, estou falando de Bruno e Gabriel. E aí, como é que está? Bom demais, melhor agora, né? Aqui com você, bom demais. Coisa boa. Gabriel, tudo bem? Tudo certo, graças a Deus, Ronaldo. Coisa boa. O Gabriel já conhece o nosso esquema aqui, Bruno? Você está chegando pela primeira vez, que seja a primeira de muitas. Se Deus quiser. Então, aqui vocês começam a cantar, depois na prozeia. Ah, então tá bom. Vou puxar uma moda boa então, tá bom? Começar com o quê? Último adeus, Trio Parada Dura. Ora, só for. É, Senhor. É, Senhor. É a última vez que lhe vejo Somente vim dizer adeus e partir Não vou nem sequer pedir um beijo Sei que seria inútil pedir Não precisa mais virar meu rosto Nem tratar-me com despesa, sim Sei que em seu coração tem outro Não existe mais lugar pra mim Perdi Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi Morri O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri Metrai. Eujutrei E ai tem novo Eu Division Seus carinhos das E ai tem novo Eu uso E ai раздел Mes Perdi a ilusão da vida porque Seus carinhos para sempre eu perdi O meu sonho de amor morreu Quando no seu coração eu morri E moda boa, hein? Obrigado. Obrigado. Tá aí, grande sucesso de trio Parada Dura aqui nas vozes de Bruno e Gabriel. Bom, eu anunciei vocês como de franca, né? Já dei uma deixa aqui que um da dupla era de Brasília Isso mesmo. Você é natural de Brasília, é isso? Sou natural de Brasília. É um ano e meio eu vim a trabalho pra franca em outra área e música eu levo comigo onde eu vou. Não tem jeito, né? Entendi. Então eu acabei vindo pra cá e tocando também, conhecendo pessoas maravilhosas aqui e tô seguindo em frente. Bom, aproveita já você ou Gabriel, quem quiser falar é meio curioso a forma como os dois se conheceram no palco, né? Já se conheciam, mas como é que foi isso aí, Gabriel? O que vocês... Foi uma forma até inusitada, Ronaldo. Certo. Porque a gente já se conhecia, né? Alguns meses até intermédio pelo nosso amigo Fábio Borges proccionista, né? E um dia o Bruno tava aqui numa casa de franca ele foi pra tocar com uma outra dupla e eu tava lá pra poder fazer filmagem que eu trabalho também com filmagem em edições Trabalho com filmagem também Certo. E a dupla que varia preliminar de repente não foi, rapaz. Sumiu. Sumiu, desapareceu. Aí eu já conheci o Bruno já sabia que ele cantava falei, ah, vamos fazer umas músicas ali pro pessoal, né? E através disso aí o pessoal... Não, o povo achou tão bom que a cada música que a gente cantava a gente tinha que avisar gente, a gente tá aqui a gente não vai tocar aqui, né? A gente não é o cantor principal não, gente pelo amor de Deus, né? E foi maravilhoso. Isso faz o quê? Quanto tempo? Oficial de dupla então? Dois meses, né? É, dois meses e meio no máximo, assim. Coisa boa. Então canta mais pra gente, por favor. Ah, vamos lá então. Vamos lá. Bate aqui agora. Vamos fazer uma música do Christian Ralf Chora Peito. Então chora, salvoram. Olho na janela minha frente E juntos com a chuva Chora a falta de você Não vai adiantar Dizer que não te quero Você é minha luz O meu céu O meu ser Em alguns momentos de incerteza Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nossos momentos lindos Vale a pena crer Nesse grande amor Chora Peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora Peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Em alguns momentos De incerteza Olhe nos meus olhos Olhe nos meus olhos E você vai ver Refletidos neles Nosso momento lindo Vale a pena crer Nesse grande amor Chora Peito Chora Peito Me mata de uma vez Porque aos poucos Eu não vou morrer Chora Peito Me mata de uma vez Pra não dar tempo De pensar Em você Show de bola Show de bola Aê, Bruno e Gabriel Interpretando um grande sucesso De Christian Ralf Aliás, interpretando E muito bem Obrigado Vamos mandar um recadinho Pessoal de casa Aqui Quem estiver curtindo O nosso Prosa, café e viola Tá ligando a TV agora Ah, não Fica triste não Já perdeu Duas belíssimas Interpretações Aqui do Bruno E do Gabriel Mas você pode conferir Nas reprises do programa No próprio Canal 23 Aqui na nossa Na nossa TV Franca Canal 23 Um canal Só com programações Da cidade de Franca Ou você pode também Acessar o site www.prosacaféeviola.com.br E a qualquer horário Do dia ou da noite O horário que você escolher Você pode curtir O programa inteiro E as reprises De outros programas Também tem muita coisa Boa lá pra você Certo? Quero falar pra você agora Da ótica visual Ótica visual Que há quase 40 anos Atende Franca E região Oferecendo o que há De melhor Em ótica São as melhores marcas Vários modelos E um preço muito, muito justo Esperando você Lá na rua Voluntários da Franca Na esquina Com a praça da estação Ali no coração Da estação Sobre a direção do Carlos Que tá lá Né À frente da ótica visual Atendendo pessoalmente Os seus clientes E fazendo eles Se tornarem amigos Além de clientes Porque você é realmente Muito, muito bem atendido Ok? Ótica visual Rua Voluntários da Franca Na esquina Com a praça da estação No coração da estação Esperando por você E lembre-se O nosso novo visual Passa pela ótica visual Parceira Aqui do Proza Café E Viola Ótica visual Ótica visual Ótica visual Quer contratar esses meninos Ótica visual Cadê o papelinho aqui? Ah, contratar Aí Bruno E Gabriel Né É só ligar para 16 9 9153 40 37 Falar com o Thiago Lá da T-Music Tiago Que é o proprietário Da agência T-Music Parceiro também Do Sete Notas Produções Artísticas Que é do empresário Aldemir Prado Produtor aqui do Proza Café e Viola Através Das Sete Notas Você pode também Contratar Bruno E Gabriel É só ligar também Para 16 99256 3267 99256 3267 Falar diretamente Com o Aldemir Prado Lembrando Que o Ronaldo Sabino Também está lá Né Está na Sete Notas Produções Musicais E também Na T-Music Pode levar a gente também Aí Encangado Juntamente com o Bruno E o Gabriel Para qualquer lugar do Brasil Que nós vai Viu Qualquer lugar do Brasil É só chamar Que nós estamos lá Isso aí Não é isso mesmo? Com certeza Com certeza Bom O que é que vocês apresentam A esses caboclo aí Vocês estão muito É mal acompanhados Você já conhece Um pouquinho dele Eu vou pedir para vocês Falar Porque caboclo Músculo ruim Desse jeito Eu não gosto De apresentar Eu vou começar Daquele primeiro rapaz ali Que eu acho Que ele é o I Do Bruno e Gabriel Ele está com a gente Para cima e para baixo Ele dá uma força Muito grande para a gente Esse aqui é o Cristiano Grande Cristiano Está no carrão ali Mas é um dos grandes Bateristas de Franca e região Obrigado Cristiano Apresentar aqui Do outro lado O nosso amigo Jean O grande Contrabaixista Da cidade de Franca Também está acompanhando A gente aí Por onde a gente tem Passado aí Jeanzão E ali no meio Ali é o Davi Rasteirinho Rasteirinho David Rasteirinho E o Davi Coisa boa Obrigado Jean Mais uma vez meu irmão Sabe do carinho Que eu tenho por você Grande Jean Esse aqui é o cara do baixo Cristiano A primeira vez que você está vindo Cristiano Já veio também Então volta mais vem Será muito bem-vindo Mais um modão para nós Vamos lá então Vamos interpretar uma música Bem antiga do Bruno Marrone Chamada Por Um Minuto Vamos lá Vamos lá Cris Mostra que você é baterista Faz um negócio aí pra gente Vai Em todos os amantes Já adormeceram E todas as palavras Já se calaram Já não vive o mundo Em que se perderam Nem as madrugadas Em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava Quando estava longe E deixar que amanhã Junto nos encontre E que passe a ser vida O que hoje é só sonho E que se acabe E que se acabe E que se acabe os segredos E que se aumente o desejo E assim Enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um minuto Que meu corpo Enquanto eu te abraço Enquanto eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito Que só você sabe De um jeito Que só eu sei Isso aí A gente escolheu essa música aqui Porque é uma música Que marcou muita gente Música bem antiga Que marcou de verdade Que é um dos primeiros Grandes Sociedades De Bruno Marron Verdade Dos primeiros CDs dele Coisa boa Coisa boa Bom Que essa seja a primeira de muitos Como eu falei Amém Vocês não estão nos pedindo ainda Vou tomar um cafezinho com a gente Já rolou A prosa Rolou muita sanfona Hoje pouca viola Mas nós damos uma dedadinha aqui Prosa, sanfona E só está faltando um café O café Quer que vocês tomem um cafezinho Com a gente aqui também Com certeza Para curtir as próximas atrações Obrigado mais uma vez Quando quiser voltar É só falar Nós que agradecemos E muito obrigado mesmo Pela oportunidade aí Beleza Muito obrigado Ronaldo Valeu Gabriel Está aí Bruno e Gabriel Duplão Aqui da Cidade de Franca Quem quiser contratar É só entrar em contato aí Com a T-Music E também com a Sete Notas Produções Artísticas Coisa boa Nós vamos para um rápido intervalo comercial Daqui a pouquinho Tem mais prosa Café E viola Você sabia que o sorriso proporciona melhor a física e emocional? Quer sorrir melhor e mais à vontade? Fale com o Dr. Wellington Ele traz uma nova maneira de alinhar os seus dentes É o aparelho invisível Isso mesmo Invisível Não precisa colar nada sobre seus dentes E fica totalmente imperceptível E se você tiver falhas de dentes O Dr. Wellington disponibiliza implantes dentais E próteses sobre implantes Em Franca Rua Libero Badaró 1445 Fone 3723-3957 CRO 557-44 Fale com o Dr. Wellington E sinta prazer em sorrir Agora em Franca Você pode contar com o maior serviço de ambulância 24 horas Próxima Assistência do indicado Banho Corativo Passagem de sobra Atenção de pressão arterial Controle do diabetes Altão Linha em 3 0 operadores 3 32 89 32 89 90 30 40 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 Toca Confecções e presentes A loja da economia Peças a partir de 12 reais Aqui você encontra roupas para toda a família Do P ao GG Feminino, masculino e infantil Sandálias, bolsas, acessórios, presentes e muito mais Rua Ouvidor Freire 1987 Em frente ao Poupa Tempo Telefone 3409-7094 Toca Confecções e presentes O Palácio das Ferramentas de Franca É hoje uma das maiores lojas de máquinas Ferramentas, equipamentos e acessórios do interior de São Paulo Atendendo todo o Brasil pela internet Acesse www.palaciodasferramentas.com.br E descubra o mundo das ferramentas em apenas um clique O Palácio das Ferramentas é também assistência técnica Aqui na cidade de Franca Se você busca credibilidade, inovação, bons preços e um bom atendimento Acesse www.palaciodasferramentas.com.br Jagmar, a força do aço Na Jagmar, a satisfação do cliente é o mais importante Você é atendido de acordo com sua necessidade Temos uma variedade de produtos como Aços 1020 e 1045 Aços especiais, bronze, barra chata, entre outros Cortamos chapas até 100 milímetros Corte e dobra de peças diversas Temos também venda de alumínios em chapas Todos os materiais são cortados de acordo com o pedido do cliente Acesse www.jagmar.com.br Rua Francisco Marques, 1570, Vila São Sebastião, Franca Telefone 163720-9898 Jagmar, a força do aço De volta com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui da Churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca Para continuar a nossa festa de hoje Estou tendo o prazer de receber pela primeira vez Aqui na nossa casa Da cidade de Pardinho Júlia Pires e Anderson E aí, tudo bem? Boa noite Coisa boa Boa noite Júlia Pires Quando a gente fala Júlia Pires Pensa que é um mulherão de tamanho E vem uma garotinha de 9 anos, é isso? E para quem não viu ainda, vai poder ver agora, né? Canta, canta muito Junto com o tio, né Anderson? Isso Bom, vou pedir para vocês cantarem E depois eu continuo a prosa Tudo bem Vamos cantar e vai começar com o que, Anderson? Nós vamos cantar As Andorinhas O trio Parada Dura Vamos lá? Vamos lá As Andorinhas voltaram E eu também voltei Os anus velhos, ninhos E um dia que deixei Nós somos andorinhas Que vão, é que vem A procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas E um grande ouro Igual a andorinha Que eu parte sonhando Mas foi tudo em vão O cruz em felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão As Andorinhas voltaram E eu também voltei Os anus velhos, ninhos E um dia que deixei Nós somos andorinhas E vão, é que vem A procura de amor As vezes volta cansada As vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com o trem E dois Igual a andorinha Eu parte sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha voando sozinha Não faz verão Obrigado Aê, coisa boa Grande sucesso do Trio Parada Dura Brilhantemente interpretado aqui Por Júlia Pires e Anderson Bom, Júlia Pires e Anderson Que são de Pardinho, é isso? Isso Pardinho que é a terra do Pardinho, né? Como eu falei no começo E também a terra Ele que nasceu em Bofete Mas é ali encostadinho Foi criado também em Pardinho Que é o grande Carreirinho Então ali tá a nata Da nossa música caipira, né? É, ali tá Carreirinho Vários compositor bons lá, né? Sim Também tá O Zé Procopio Um grande Compositor também, né? Da música sertaneja E O Pardinho, né? Também O Pardinho E aí fala Tchão Carreira e Pardinho, né? Então Precisa falar mais nada Aí o Ferreirinha A história do Ferreirinha, né? Os Praiadinho Bom, e sabemos já Isso é conhecido de todos Que em Pardinho Tem um festival Muito bacana Que é realizado anualmente Isso É o Fesmurpe, né? E Nesse festival É no próprio festival Que tem a homenagem Que o pessoal faz Ao Tchão Carreira, é isso? Tchão Carreira e Pardinho É o Tchão Carreira e Pardinho Isso E foi lá que tudo começou E aí foi um convite inusitado Da Júlia Pra cantar no festival É Na homenagem Como é que foi isso? Conta pra gente, Anderson Ela convidou Ô tio, vamos cantar Pra fazer uma homenagem Pro Tchão Carreira Eu falei, mas Você nem sabia Que ela cantava O Mocentanejo? Homenagem pro Tchão Carreira Mas você não sabe Nem cantar o Mocentanejo? Mas eu ensaio, né? Você chamou o tio Pra cantar Homenagem ao Tchão Carreira É isso? Chamei E aí ele perguntou Pra você se sabia Alguma homenagem pro Tchão Carreira Você sabia? Não Não sabia? E qual que foi a música Vocês cantaram lá? Amargurado Amargurado Mas aí ele te ensinou a música Como é que você aprendeu A música Amargurado? Como é que foi, Anderson? Então, a gente Aí eu peguei o violão Falei, bom Eu sei já Amargurado Tchão Carreira Pô, pra quem não sabe, né? Eu falei, então Vamos tirar Aí escrevemos pra ela Certo Peguei o violão Tirei o tom dela Falei, vamos lá Ela aprendeu rapidinho Três dias Tava cantando já E aí pra você Foi uma surpresa Pra mim foi uma surpresa Dentro da minha casa Não sabia, né? Que a menina cantava assim Estilo Ela cantava as musiquinhas De novela e tal Mas sertanejo mesmo Aí eu gosto muito Sertanejo de raiz É mesmo, ela gosta mais de sertanejo de raiz Com certeza E isso foi assim Do dia que decidiu Pro festival Foi poucos dias Ah, foi De 15 a 20 dias Tipo Duas semanas Menos de duas semanas Aí ela Falei, vamos tirar Tiramos E fizemos lá Homenagem, né? Pro Tchão Carreiro Pra Dona Nair Alex Marlinek A filha do Tchão Todo mundo presente Né? Tava lá todo mundo presente E ela Gostaram muito dela E ela foi lá E foi pronto Coisa O festival Ela acontece no final do ano Meios de novembro, é isso? É, em novembro Então a dupla tem Mês de um ano Poder falar assim Ah, sim Mês ainda, né? Então vamos cantar mais Tá bonito demais Vê esses dois cantando junto O que vai agora? Agora nós vamos cantar Também Pedaço de Minha Vida De Mato Grosso Matias Pedaço de Minha Vida Música Quando eu estiver longe de ti Ouço esta canção querida E eu cantarei só pra você Quero um pedacinho de minha vida O rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante recordarás Aqueles doze momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de Minha Vida Razão do meu padecer Terei sempre o seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás O rádio está tocando esta melodia Que a ti eu ofereço de coração Se eu estiver distante Se eu estiver distante recordarás Aqueles doze momentos Terá saudade e muita solidão Pedaço de Minha Vida Pedaço de Minha Vida Razão do meu padecer Terei sempre o seu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me esquecerás Porque minha voz pra sempre ouvirás Porque minha voz pra sempre ouvirás Nas nove anos Tem uma naturalidade incrível Canta brincando Aliás eu acredito que ela encara a música Como uma brincadeira Por isso O sucesso da dupla E como é que Como é que essa história do Edivan e a Gisele Estão meio que apadriando vocês Gostaram tanto da dupla Que tá levando vocês Pra outros lugares né Anderson É Edivan e Gisele Tem um carinho muito grande né Pela Júlia Por mim E nós Muito mais por eles né Porque pô Foi em Pardim fazer um show Conheceu a gente lá Levou a gente pra tocar com eles no palco Falei nossa Cantar com o Edivan e Gisele Pra nós foi uma honra muito grande Porque Edivan e Gisele É um dos du Melhor do Brasil De todos os tempos viu Já estiveram aqui no programa A gente é Fã incondicional De Edivan e Gisele E vocês estão bem apadrinhados É Ele Graças a Deus Tá dando uma força muito grande né Inclusive levou a Júlia Pra Aparecida né Sertaneja Padre Alessandro Levou a Júlia Faz uns 15 dias Ela tava lá na Teve lá também Teve lá no Padre Alessandro Fez lá duas músicas também Né Foi muito bem Graças a Deus Coisa boa E eu não pude entrar Porque era um programa infantil Né Daí Bom Vai Júlia então Vamos lá Já foi mandar o recado dela Em nome da dupla E tá Tá continuando Bom demais Né E hoje estão aqui no Prosa Café Viola Pra nossa felicidade Né Vinha lá de Pardim Pra cantar pra gente aqui Nosso muito obrigado Pela Pela vinda de vocês aqui Pra Engrandecer a nossa festa Ó e pra quem quiser Contratar Né O show aí De Júlia Pires e Anderson Qualquer lugar do Brasil É só ligar Para 0 operadora 14 Que é o prefixo Lá de Pardim 9 9 9 9 9 9 9 7 9 É 14 Falar com Você mesmo Anderson Pode falar comigo mesmo Falar com você Coisa boa Show bonito demais Da conta Com certeza Eles vieram aqui Estão Tocando com Com os músicos da gente Mas tem a turma toda Que acompanha vocês também né eu queria agradecer também os músicos aqui por essa força, muito obrigado mesmo de coração, porque se não fosse vocês aqui hoje nós estava enrolado tem só um violãozinho aí, os músicos não pôde vir, entendeu então, agradecer o pessoal, a banda maravilhosa isso aí é isso aí leva a gente pra coisa não, são muito bons né aproveitar e falar o nome da turma aqui sempre com a gente ali no carro nosso querido Fábio Borges, Fabinho David Rasch, que já foi apresentado no bloco anterior, Ita Lucas ali no contrabaixo, e hoje participação especial aqui de Tiaguinho do Acordo de Um, né, que vira e mexe tá por aqui também, tem a chave aqui da casa, obrigado Tiaguinho mais uma vez bom, mais uma? O que é que vai agora? é, eu queria, posso agradecer? claro, fica à vontade, tranquilo queria agradecer também ao Sabino nosso amigo, obrigado, obrigado a você pela força aí, e o empresário também, Aldemir Prado né, pelo convite, muito obrigado Aldemir coisa boa mais um, vocês estão com as coisas boas na capanca aí esse repertório que estão cantando aqui hoje também faz parte do show de vocês, né? é, faz parte do nosso show é inclusive tem mais, tem bastante música a gente canta, mas eu gosto mais assim do Raizão, né? certo é, ela também gosta e depois a gente vai fazer uma música aí até você vai acompanhar na viola acho que vai ficar muito bom nome da moda? Cabocla Tereza Cabocla Tereza um dos maiores clássicos da nossa boa música sertaneja né, essa eu vou dar uma deandada aqui também vou dar uma parpitada aqui na moda também é eu queria posso mandar mais um recadinho? claro, fica à vontade agradecer também o Laticínio GG de Pardinho né, o seu Antônio o seu Domingo e o David, né? que também deu essa força pra gente aí a minha esposa Viviane Mauri meu concunhado Daiane muito obrigado a vocês por ter vindo também e a vocês todos aqui do programa obrigado muito bom vamos lá Cabocla Tereza é Cabocla Tereza salve, salve João Pacífico vamos lá lá no ar toda montanha numa casinha estranha toda feita de sapé parei uma noite a cavalo pro mod de dois estalo que lá dentro eu vi bater apiei com muito jeito ouvi um gemido perfeito uma voz cheia de dor você Tereza descansa jurei de fazer vingança pro mod do nosso amor pela resta da janela eu vi uma luzinha amarela de um lampião quase apagando vi também a Cabocla no chão e o cabra tinha na mão uma arma lumiano virei meu cavalo a galope risquei de espor e chicote de sangrei a anca do tá desci a montanha abaixo galopeando aquele macho seu doutor eu fui chamar voltando lá pra montanha lá naquela casinha estranha eu e mais o seu doutor e nós topemos um cabra assustado que chamando nós pra um lado a sua história contou a tempo eu fiz um ranchinho pra mim acabou tamorar pois era ali nosso ninho bem longe desse lugar no alto lá da montanha perto da lua do luar vivi um ano feliz sem nunca isso esperar e muito tempo passou pensando em ser tão feliz mas a Teresa adotou felicidade não quis pois meu sonho neste olhar paguei caro o meu amor pra morte de alto caboclo meu rancho ela abandonou senti senti meu sangue ferver jurei a Tereza matar o meu alazão a riei riei eu fui procurar agora já me vinguei é esse o fim de um amor essa caboclo é o maté e a minha história glória do todo o música caipira aqui nas vozes de julia pires e anderson aqui eu quero agradecer demais mais uma vez pela vinda pra dizer que as portas estão abertas julio quando você quiser voltar é só falar tá Muito obrigado a vocês Nós também querendo agradecer A todos aqui E vocês, muito obrigado E o convite já fica feito Para vocês voltarem logo, tá bom? Logo nós voltamos de novo Mas você não vai embora não, vai tomar mais um cafezinho com a gente aqui Opa, vamos sim Coisa boa, tá aí, Júlia Pires e Anderson Lá de Pardinho, vieram de longe Para cantar aqui para a gente E cantar bonito demais da conta Certo? E nós vamos para mais um rápido intervalo comercial Na sequência temos mais Prosa, café e viola Trazendo hoje caboclo lá de Tuverava Fernando e Marcelo Já já, sai daí não Na ótica visual você encontra As melhores grifes e modelos Há mais de 35 anos Cuidando da saúde dos seus olhos Traga sua receita e te ajudamos Na escolha da armação que mais realça com você Na ótica visual Você é especial E pode contar com toda a assistência Parcelamos em até 10 vezes Rua Voluntários da Franca 315 Bairro Estação Fone 3721-0689 Venha realçar seus olhos Com muito charme e visual Churrascaria Recanto do Cupim Para você que gosta de saborear um bom churrasco Vem até nós Mais uma deliciosa opção para a Franca e região E além do rodízio Servimos também variados pratos à la carte E o suculento cupim casqueirado Churrascaria Recanto do Cupim Com estacionamento próprio Playground e música ao vivo todos os dias Rua Célio Cerqueira 1807 No Complexo Galo Branco Disque entrega 3723-0007 Churrascaria Recanto do Cupim Jagmar Esquadrias de Alumínio Na Jagmar a satisfação do cliente é o mais importante Fabricação de esquadrias de alumínio Na cor escolhida de acordo com o seu projeto Esquadrias produzidas com mais nobre alumínio Sua durabilidade é eterna Pois resiste à água Podendo ser usado em janelas Portas, portões, ranchos ou casas de praia As peças são feitas sob medida De acordo com a sua necessidade Acesse jagmar.com.br Avenida Nelson Nogueira 2605 Jardim Pulicano Franca Jagmar Esquadrias de Alumínio O Palácio das Ferramentas de Franca É hoje uma das maiores lojas de máquinas Ferramentas, equipamentos e acessórios do interior de São Paulo Atendendo todo o Brasil pela internet Acesse www.palaciodasferramentas.com.br E descubra o mundo das ferramentas Em apenas um clique O Palácio das Ferramentas É também assistência técnica Aqui na cidade de Franca Se você busca credibilidade Inovação Bons preços E um bom atendimento Acesse www.palaciodasferramentas.com.br De volta com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui da Churrascaria Recanto do Cupim Na cidade de Franca Churrascaria Recanto do Cupim É o requinte do restaurante Com o prazer do rodízio É isso aí A churrascaria que é aberta todos os dias No horário do almoço Todos os dias E a noite de terça a sábado Terça a sábado Promoção imperdível aqui Rodízio apenas R$ 24,99 R$ 24,99 Rodízio imperdível Rodízio maravilhoso Por esse preço Só aqui no Recanto do Cupim E você Essa promoção é válida De segunda a sexta No horário do almoço E a noite De terça a quinta Almoço de segunda a sexta E a noite De terça a quinta Agora a outra promoção Que também é imperdível É um shopping A apenas R$ 3,99 Essa promoção Já é válida Para todos os dias No almoço e no jantar Aqui no Recanto do Cupim Shopping A apenas R$ 3,99 E tem música ao vivo A programação musical Começa na terça-feira À noite Com a gravação do Prosa Café e Viola De quarta a sábado À noite e domingo No horário do almoço O melhor Da MPB Para você Quer ficar por dentro De tudo É só entrar no site www.recantocupim.com.br E se quiser também Receber as delícias Do Recanto do Cupim No aconchego do lar É só ligar no Disque entrega 3723-0007 3723-0007 É o disco entrega Aqui do Recanto do Cupim Recanto do Cupim O requinte do restaurante Com o prazer Do Rodiz Parceiro aqui do Prosa Café e Viola Agora estou tendo Prazer de receber Eles que estiveram aqui Há mais ou menos Uns dois anos atrás E está me dando Prazer da volta Eles que são de Ituverava Fernando e Marcela E aí Como é que está Fernando? Beleza Bom demais Prazer em retornar Aqui ao programa Prazer é nosso Marcelo tudo bem? Bom Ronaldo Beleza pura Coisa boa Graças a Deus Bom já faz um tempinho Que vocês não vêm aqui Mas vocês sabem Como é que funciona a coisa Né? Vocês cantam e depois Não é prozinha É isso aí E vamos começar com o que? Prosa é depois Vamos começar de moda Boa Aranha Espinhos da Vida Mato Grosso Matias Vamos lá Que a gente é fã demais Para que começar Tudo aquilo de novo Não vê que vamos dar Mais motivo pro povo Que tanto já falou Para que recordar São palavras que só Me fizeram chorar Nos caminhos da vida Que é cheio de espinho Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho E o nosso romance Precisa parar Por favor Por favor te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por esse mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém Fique conformada São os espinhos Que a vida tem Os caminhos da vida Que é cheio de espinho Sempre um pedacinho Temos que passar Cada dia que passa Eu concluo sozinho E o nosso romance Precisa parar Por favor Por favor te peço Não me procure É pro nosso bem Nós dois já sofremos Por esse mundo Como ninguém E se me encontrar Um dia na rua Com outro alguém Fique conformada São os espinhos Que a vida tem Fique conformada São os espinhos Que a vida tem É pro nosso bem É pro nosso bem E letra Tá aí, Fernando e Marcelo Que eu tenho o prazer De receber de volta Aqui na nossa casa Eles que são de Tuveraba E estão lançando O primeiro trabalho Aqui Fernando e Marcelo Dá uma focada aqui Flávio Fresquinho, né Ronaldo? Esse foi fresquinho Lançado agora? Faz uns dois meses Que já saiu aí É o primeiro trabalho De vocês Primeiro trabalho Coisa boa Bom, aqui tem música autoral Também Tem regravação Tem regravação Na verdade são Seis inéditas E seis regravações Coisa boa Depois vamos passar Telefone de contato De contrato Pra quem quiser Contatar Contratar Adquirir o CD também Aí de Fernando e Marcelo Mais um modão O que mais vocês tem Na capã, velho? Nossa, agora é moda apaixonada De Ronaldo Essa é doida, né Marcelo? Só mais uma vez Essa foi gravada Por Gilberto e Gilmar Todo show que a gente vai Tem que fazer essa moda Não tem jeito Vamos lá É, fui mais um na sua vida É, fui mais um na sua vida Não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou A marca de uma grande dor Você foi o caminho à luz O inferno veneno à luz O amor que perdi O amor que perdi O amor que perdi Sem querer Me deixando Só saudade Do meu peito Ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Por viver Por viver Tudo Tudo que tenho Não vale você Procuro Procuro uma forma ideal Pra livrar-me desse mal Mas nada, nada faz Te esquecer Você foi o caminho à luz O inferno veneno à luz O amor que perdi Sem querer Me deixando Só saudade Do meu peito Ainda invade A vontade de ter você Só mais uma vez Só mais uma vez Só mais uma vez Ae, grande sucesso Gilberto Gilmar Tivemos junto lá na TV Aparecida No Cléber Continua cantando Demais da conta Aqui Grandemente interpretado Por Fernando e Marcelo Coisa boa Como é que é Isso aí Tá sempre no repertório De vocês Pessoal sempre pedindo Tem que fazer Tudo show Não tem jeito Coisa boa Por favor Apresenta esse sanfoneiro Aliás Sanfona que hoje Teve em peso Tivemos O Bruno No comecinho Depois o Tiaguinho Tocando com a gente E agora Esse aqui faz Na moda ou outra É serviço de tudo O produtor O empresário O sanfoneiro Faz tudo Faz tudo Faz um pouquinho tudo O nome dele Gabriel 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 E ele tinha falado Eu havia esquecido O Gabriel Perdão E aliás Parabéns também Você faz tudo Motorista também não? Não? Bom Já falou que a empresária É pra ele que tem que ligar ou não? É pra ele Então pra quem quiser Contratar aí Fernando e Marcelo Lá da cidade de Itoverá É só ligar É só ligar Para o Gabriel Que além de sanfoneiro É o faz tudo E também empresário Dos meninos Prefixo 16 99223 2479 99223 2479 Falar diretamente aí Com o Gabriel Pra levar esse show bonito aí De Fernando e Marcelo Pra pertinho de você Pra cantar pra vocês aí É isso mesmo? Isso mesmo Vou só mandar mais um recadinho Pra você que tá curtindo aí O Prosa Café Viola E tá com dificuldade Pra escutar os meninos cantar aqui Olha rapaz Tá perdendo muito Você pode tá com problema De audição É isso aí Você pode tá ficando surdo Perda auditiva É uma coisa que acontece Gradativamente A pessoa nem percebe Quando ela veja Perder um tantão aí Eu falo isso com propriedade Porque isso aconteceu comigo E quando eu percebi Já tinha indo embora 40% da minha audição Mais de 40% Aí eu fiquei meio desesperado Na época e tal Mas aí me indicaram A franca aparelhos auditivos Né? E aí a coisa ficou muito boa Pro meu lado Né? Porque o desespero foi embora E isso acontece Quando você procura Alguém especializado no ramo Então a minha dica Pra você que tá passando por isso Não se desespera não Vá no otorrino Tá? De sua confiança Faça um exame chamado Audiometria Pra medir essa sua perda auditiva Tá? E aí Havendo a necessidade Você dá um pulinho lá na Franca Aparelhos auditivos Que fica na rua Santos Pereira Número 581 No bairro Cidade Nova Aqui na cidade de Franca Tá? E lá você terá À sua disposição Os melhores aparelhos auditivos Do mercado E a assistência Da doutora Mara Tá? Que além de fonoaudióloga Também neurocientista Entende todo esse processo De aprendizagem De aprendizagem De reaprendizagem Agora com aparelho auditivo Pra quem tem algum preconceito Eu sei que existe É o seguinte Se você usa óculos É a mesma coisa Tirar o óculos Não dá pra ler De perto De longe Colocou o óculos Beleza Não tá escutando direito Colocou o aparelhinho Beleza Você toca a sua vida Normal Ok? Então larga de preconceito E procura a Franca Aparelhos auditivos Certinho? Rua Santos Pereira Número 581 Bairro Cidade Nova Aqui na cidade de Franca Franca Aparelhos auditivos Parceiro aqui do Prosa Café e Viola Vamos escutar um bocadinho mais De Fernando e Marcelo Pra nós? É Quem mais vocês trouxeram aí? Tá capando? Agora Ronaldo Vou abusar de você Um pouquinho nessa viola Vamos embora Ela tá aqui pra trabalhar Vamos fazer Cavalo em chuta agora? Cavalo em chuta Vamos lá Eu tenho um benzinho rico Fazer nele em dinheirar Não anda mais a cavalo Só compra carro e cortar Eu conservo a minha troca O meu cavalo em ensinar Vou fazer ver o modelo Só me chama de quadrado Namorando a mesma moça E vejam só O resultado Um dia a moça falou Pra não haver discussão Vamos fazer uma aposta Na corrida da paixão Grão fino, branfim no bocadinho no carro Você no seu alazão Eu vou pra minha fazenda Espera lá no portão Vendo os dois chegar primeiro Vai ganhar Meu coração Meu coração Ele calibrou os pneus Apertou bem as uelas Eu ferrei o meu cavalo E tem asa nas canelas O granfino entrou no carro Rolei em cima da cela Ele funcionou o motor Deixou as quatro janelas Deixou as quatro janelas Chamei o macho na espora E bem por baixo Das costelas Eu entrei pelos atalhos Pulando cerca e pinguela Quando terminou o asfalto Eu entrei numa esparrela Numa estrada boiadeira Toda cheia de cancela Cheguei no portão primeiro Dei um beijo na Donzé Quando o granfino chegou Eu já estava Nos braços dela O progresso é coisa boa Reconhece e não discuto Mas aqui no meu sertão Meu cavalo é absoluto Foi Deus e a natureza Quem criou esse produto Essa vitória foi minha E do meu cavalo enxuto A menina hoje vive nos braços Esse matuto Tá aí, cavalo enxuto Aqui com o Fernando e o Marcelo De Tuverá A quem eu quero agradecer Mais uma vez A dizer que as portas estão abertas Quando quiser votar É só votar Vorta mais minuto Esperar passar dois anos Com certeza A gente que agradece o espaço Que vocês estão dando pra gente Mandar um abraço Também ao empresário Ao Demir Prado Que sempre está dando A força pra gente A você, Ronaldo Sabino Um violeiro top demais Coisa boa Agradecer também Aos músicos aqui presentes O Fabinho Agradecer a todo o pessoal Aqui da cidade de Franca Que está acolhendo a gente Muito bem A gente está fazendo aqui Uma média de três shows Por mês aqui Coisa boa E a toda a galera De Tuverá E estamos aí Obrigado a vocês Quando quiser votar Já está falado Já está feito o convite É só votar Gabriel Também obrigado pela presença Sejam bem-vindos sempre Está aí Fernando e Marcelo De Tuverá E nós estamos indo Para mais um rápido Intervalo comercial Na sequência Mais um cadinho De prosa, café e viola Para você Bortolote Montagem e acabamento Em calçados Há mais de 20 anos A Bortolote Atende Franca E região Com profissionais capacitados E equipamentos modernos Proporcionando Qualidade E agilidade Fale com Helder Bortolote Serviços de Blaqueação Ponteação Costura lateral Rua Paulino Libone 921 Bairro São Joaquim Fone 16 3701 3263 Ou 99213 4813 A Bortolote Monta e acaba O seu calçado Na toca dos retalhos Você encontra os menores preços em sintéticos por quilo Confira Verniz Bidim Bagum Curvin Material para tapeceiros E pra você Que fabrica bolsas Carteiras Ou cintos Com investimento baixo Você reduz o seu custo Mantendo a qualidade do produto Venha nos conhecer Avenida Chico Júlio 4482 Com o telefone 16 3703 4432 Toca dos retalhos A sua melhor opção em sintéticos por quilo A CDE Consultoria está há mais de 10 anos no mercado Atendendo empresas industriais, comerciais e de serviços em vários ramos de negócio Nosso objetivo é prestar serviços de alta qualidade buscando soluções para os nossos clientes Permitindo que o empresário ou investidor se dedique ao negócio em si Deixando para a consultoria CDE a gestão compartilhada ou interina da empresa De forma a permitir que a empresa atinja seus objetivos A meta da consultoria CDE é atender ao cliente solucionando suas dificuldades E zelando pela integridade administrativa Primando pela qualidade e desenvolvimento de todo o processo da empresa contratante Seja bem-vindo à consultoria CDE O Palácio das Ferramentas de Franca é hoje uma das maiores lojas de máquinas Ferramentas, equipamentos e acessórios do interior de São Paulo Atendendo todo o Brasil pela internet Acesse www.palaciodasferramentas.com.br E descubra o mundo das ferramentas em apenas um clique O Palácio das Ferramentas é também assistência técnica aqui na cidade de Franca Se você busca credibilidade, inovação, bons preços e um bom atendimento Acesse www.palaciodasferramentas.com.br De volta com o nosso Prosa Café e Viola Diretamente aqui da churrascaria Recando Cupim na cidade de Franca Estamos quase no finalzinho Eu quero agradecer demais a você que nos acompanha Pela NET Franca Também pela NET de Conselheiro Lafayette E você que nos acompanha pelo canal 31 UHF da cidade de Brodós TV Educativa São mais de 40 cidades Assistindo aí o Prosa Café e Viola E você também que nos acompanha pelo site do programa Prosacafé e Viola.com.br Mundo afora, prestigiando a gente E dando mais estímulo ainda pra gente continuar defendendo aqui a boa música sertaneja Porque é pra você que a gente faz isso com muito carinho Nosso muito obrigado Tem também as rádios Pessoal gosta de curtir a gente aí com a orinha no pé do rádio São mais de 60 rádios retransmitindo o nosso programa Entre rádios AM, rádios web e rádios FM Nosso muito, muito obrigado No site também você pode curtir aí o trabalho do fotógrafo Roberto Senna Do pessoal lá da Roger Fotografia Você pode curtir o trabalho e se porventura quiser contratar os serviços dele É só ligar para 16992861446 992861446 E aí falar diretamente com o Roberto Senna Certo Roberto? Obrigado pela parceria, irmão Bom, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa de hoje Agradecendo mais uma vez a mestre Marcos Prado ali na captação e edição de áudio Ao mestre também Flávio Simões ali na captação de vídeo e edição de vídeo Ao nosso empresário produtor aqui do programa Aldemir Prado Aqui na ponta esquerda Os músicos que dividem o palco com a gente Nosso muito obrigado pela parceria Fábio Borges, David Haste e Ítalo Castro Obrigadão E agora eu quero fazer um convite especial para você que está curtindo aí o nosso Prosa Café e Viola Você que fica sentadinho aí e nunca veio aqui na gravação Talvez porque é à noite Então você pode ter um dia especial Que você também vai ter a oportunidade de estar juntinho com a gente E comemorando uma data especial com a gente Que é o sexto aniversário do Prosa Café e Viola Vai ser muito gratificante receber você lá Será no Coliseu, tá? No Coliseu Eventos aqui na cidade de Franca No dia 13 de setembro 13 de setembro Começará às 10 horas da manhã Previsão para acabar ali para as 6 horas da tarde mais ou menos É Viola o dia inteiro Show dos milhós Preparado com muito carinho para você O ingresso é apenas 10 reais Comida e bebida você Paga a parte lá do que você consumir Apenas 10 reais para passar o dia com a gente O Alermir está me lembrando aqui de algumas atrações que já estão confirmadas Luiz Viola e Helio Prado Duplão aqui da cidade de Franca Aliás tiveram o primeiro Prosa Café e Viola Ajudaram e muito a construir a nossa história Está sempre com a gente A gente estará lá também Luiz Viola e Helio Prado também já confirmado Edivan e Gisele Como já foi até falado aqui hoje Né Anderson? Um dos maiores duos da nossa história da busca sertaneja Estará com a gente Também Duane e Dinei também já confirmado E muitas outras duplas Já também confirmadas Eu não lembro todo mundo aqui Mas não vou falando nos próximos Nos próximos programas Quem? Está a turma aqui também? Está convidado? O Bruno? Bruno e Gabriel Confirmado também Dia 13 de setembro Se liga aí já a agenda Lembrando que já tem ingresso também A venda lá na ótica visual Que fica na rua Voluntários da Franca Na esquina com a Praça da Estação Somente 10 reais, gente Para aqueles que costumam vir aqui também É só procurar aqui com a gente Que o ingresso também estará à venda Apenas 10 reais Dia 13 de setembro Sexto aniversário do Prosa Café e Viola Para encerrar o nosso programa de hoje Vamos também com um clássico Hoje teve vários clássicos aqui Mais um clássico da nossa boa música sertaneja Da nossa boa música caipira Que é Filho Adotivo Vamos lá Com o sacrifício eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante, fui roceiro e fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Mas eles tinham que estudar O sofrimento Oh meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplomas Sendo seis muito importantes Que às custas de uma enxada Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Uso o bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até de mar Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo no vazio E só um filho vem me ver Este meu filho Coitadinho Muito honesto Vive apenas no trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Este meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que eu não vejo Os outros filhos Sei que eles estão bem Não precisam mais do par Um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai eu vim Pra te buscar Arrume as malas Vem comigo Pois venci Comprei casa E tenho esposa E o seu neto Vai chegar Que alegria Eu chorei Olhei pro céu Obrigado meu Senhor A recompensa Já chegou Meu Deus Proteja Os meus seis filhos Queridos Mas foi meu Filho adotivo Que a este velho Amparo Ah, 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 ah Ah, ah Ah Broadway Ah, ahno Ah, ah, ah Ah, ah ah Ah, ah 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 A peer É uma Ah 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 Ah, ah 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 Legenda Adriana Zanotto